Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto! Galera, vocês viram nos meus vídeos aí que eu vim pra Londrina pra acelerar com meus amigos, ou seja, a outra vez que eu vim pra Londrina, todo mundo falou Oh mano, acelera com o vilão, acelera com o vilão, olha quem tá aqui ó Eu vim com o SI e o vilão tá aqui, quem vai andar na frente rapaziada? Eu não sei, nesse vídeo não vai descobrir O vilão é muito forte, é um Golf com turbina trocada, nossa tem muita coisa, talvez de alta meu carro possa andar mais que o vilão, beleza Só que a gente vai fazer um teste, saindo parado e um saindo rolando bem devagarzinho, meu carro só vai em potência acima de 5.000 RPM Então até eu segurar o 5.000 RPM vai demorar um pouquinho, mas não vai dar esse teste Gabriel, chega aí, rapaziada, pra quem não sabe, eu tô com o meu parceiro aqui de meu editor E mano, sabe por que ele é meu editor? Porque anda de Civicão, mano, tem o SI, né? O melhor carro, velho Fala aí, fala aí, onda de SIzão, brabo, né? SIzasse, filho O que que manda na frente, mano? Golfão ou SIzão? Você que tá fazendo essa pergunta pra mim, mano? Ah, esquece Logo você, né? Não vou nem responder, né? Você é louco Rapaziada, ó, o Golfão tá aqui, bonito demais, o Golf do Faustino, eu acompanho a trajetória dele Antes mesmo de conhecer ele pessoalmente, já acompanhava a montagem do Golf, que ele pegou Pra quem não sabe, ele pegou esse Golf aqui com o motor zoado, foi montando do zero Meu, montou o carro inteiro, hoje é um carro muito bonito, tem muita coisa Forjado, turbina trocada, meu, o carro tá muito da hora Rapaziada, vamos intimar o Faustino lá, vamos ver se ele vai aceitar esse pé Eu comecei esse vídeo, não sei nem se vai aceitar Mas não vai dar um molezinho lá E aí, Faustino? Mas não vai Tem um computador ali, ó Ô, Faustino Você sabe que eu vim aqui pra Londrina de SI, né, pai? Por que você tá danizado já? Você sabe que todo mundo ficou comentando, né? Você foi pra Londrina ou você lidou com o vilão? É, ó, mano, o brabo tá aí, ó, pode chumar ali, Gabriel, ó, tá ali, ó E aí, vai aceitar o peguinho agora? Eu e você, você e eu? Vivan versus SI, venham? Nossa, você tá até dormindo, né? Hã? Hã? Vai? Vem cá Dentro de casa aqui, filho Deixa eu te mostrar como é que você vai tomar uma benga Ah, olha lá, olha lá, vamos ver, vamos ver O carro solta fumaça Se você ficar atrás, você não vai enxergar nada Ué, tudo bem E aí tem um pneu preparado Ó, eu comei só as desculpas já Desculpa, rapaz, fala que desculpa? Ah, tá, não É um pneu preparado, rapaz Ah, pneu preparado Entendi Vou mostrar pra você aí, Rick Mostra, mostra os pneus não preparados, vem cá pra nós Rapaz, você tá de pneu slick, viado Realmente, aí você vai parado comigo é mancado, você vai desligar. Preparado, pai. Preparado pra tomar benga, mano, que isso, viado. Você não sai da benga mesmo? Ó, sendo bem sincero, saindo parado eu não sei, porque a briga é... Eu acho que você vai dar benga, seu carro é mais forte, porém, benga é benga. A rua não perdoa. A rua não perdoa. E também, é... É isso aí, mano, vamos embora. Aceita, então? Pode, vai, demora aí, então, pô. Ó, não vai não aceitar. Esse negócio, você já veio, você já me desafiou, então você já tem que ter obrigação de ganhar. Segundo, seu carro é mais forte de cavalo, mas não é mais forte de potência. Então... Ei, qual que é? Seu carro é mais forte de cavalo, mas não é mais forte de potência. Entendi. Mas não tem não-pipe do seu carro, né? Tem, mas... Tem, mas tá descomprimindo a turbina. É. Então, mano, é o seguinte, você tem obrigação de ganhar de mim. Entendeu? Eu vou só pra você poder ver que o vilão é brabo. E depois, ainda que... Mano. Caso eu perca... Mano. Eu vou parar ele agora, vou fazer a fase 2 dele. Então, a fase 2 é o quê? É a hora que ele vai dar pó no CSI. Vambora. Vixi. Bom, rapaziada. Vamos ver essa resenha, vamos ver o que vai dar. Aqui, ó. Tomar, tomou. Até que eu não. Mas... Não, eu tô indo. Tô indo, filho. Eu vim te desafiar na sua casa, mano. O vilão tá capengando, mas tá firme e forte, mano. Galera, deixa nos comentários. Antes... Não pula esse vídeo. Deixa nos comentários agora. Não vai assistir, depois... É, é. Que aí não tem graça. A graça é essa. Quem anda na frente? Vilão ou Veiron? Veiron ou vilão? Vamos ver. Vai ser massa. Partiu então? Vai, meu pneu vai acabar hoje. Vai acabar? Já acabou. Já vai acabar. Já vai acabar. É um pneu ruim. É pneu preparado. Demorei seis meses pra preparar ele. Vem cá, porque hoje aqui, ó. Eu tô indo pra São Paulo daqui a pouco. Então, é o seguinte. Só pra vocês verem, tá? Você tá preparado, né? Tá bom. Vocês viram o pneu dele ali. E eu também aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Não. Você não vai mostrar a mala no porta-mala, não? Peso extra, filho. Olha aí, ó. Peso extra, mano. Isso que é meio que tomar pau, mano. Peso, ó. Mostrando duas molinhas. A molinha nem tá cheia. Tá cheio de ar ali dentro da mala. Pega ali pra você ver. Vambora, vambora, vambora. Peso extra. Então, filho. Vambora. Vai do jeito que tá. Vambora. Aqui tem tempo ruim. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tem nada, né? Olha, olha. Tem nada, não. Não, tá de igual pra igual. Tá de nada, não. Tá de igual pra igual. Então, vamos ter um partido. Vambora. Vambora. Não, mas tá de igual pra igual. Verdade, verdade. Ó, questão de peso, então. Tá igual. E outra, não só questão de peso. Vambora, tio, chega. Deixa eu chorar só e tomar bem. Tá bom. Ixi, se eu tomar, tomou. O importante é dar risada e acelerar. Vai. Vambora, então. Bora, rapaziada. Vê esse rachinho aí. Bora. Eu acho que é o seguinte. A briga vai ser boa. Se é mais forte, fica fácil. Ele já falei isso aí também. É. Vai, votação. Vira. Quem acha que o vilão vai lá na frente, levanta a mão aí. É. Ó. Caramba, só os caras que moram aqui. Ó, o que você fez nesse negócio aqui, ó. Parado. Os dois. Vai dar uma parada e vai rolando. Rolando, o SI vai andar lá na frente. Acho que parado vai dar uma briga boa. É, então. Parado vai dar uma briga boa. Tá tipo, nesse dia aí, né? Não sei. Tá, e agora? Que acha que o vilão vai andar lá na frente e botando um aí, pô? Que acha que o vilão vai andar lá na frente e botando um aí, pô? Que acha que o vilão? Ó, só minha mulher, velho. Nossa senhora. Eu tô fraco. Eu tô aqui. Bichado? Bichado. Bichado. Cabei de mijar. Uma vez a mão. Ah, só minha mulher, velho. Ela tava assim, tá? Não tava assim, velho. Vai, tio. Bora, bora, bora. Pera celeiro, meu irmão. Pô, minha mina quer dirigir o SI, desse jeito você não vai dirigir não, pio, ó. Porque que que? Não nem vota em mim. Você tá botando pelo. Aí, ô, perlito. Sem roubar. Sem roubar. Nunca roubou. Sem roubar. Não. Nada a ver. Nada a ver. Sem roubar. Isso é tudo com vergonha. Sem roubar. Sem roubar. Sem roubar. Nunca roubou. Vou dar mais uma desculpa, ó. Tem mais mala aqui, ó. Tem um monte de mala aqui, ó. Não, agora eu tô cheio da desculpa, filho. Perdeu, já sabe. Eu tenho desculpa pra dar. Aí, rapaziada. Acabamos de chegar aqui, no lugar. O Faustino já tá aqui, ó. É, o gofão, o vilão vai andar na frente, vai andar na frente. Não sei se vai andar. Não, não sei se você quer. Falou sim, tá gravado ainda. Falou sim. Eu tava de boa. Eu tava tentando meus bagulhos lá, mexendo, tava ou não tava, Pia? Tava. E aí, eu tava, mano. O carro, coitado. Meu carro já tá na terceira idade. Daqui a pouco, ele tem um adesivinho daquele de terceira idade. Ele tá nas últimas já. Qual mais desculpa você quer dar? Não quero mais desculpa. Aí, você me tirou. Eu não falei nada. A galera, minha galera pediu. Né? Minha galera pediu os conteúdos e tudo mais. Eu só vi isso lá, mano. Rapaziada, é o seguinte, ó. Vou deixar bem claro aqui. A gente tá num condomínio fechado, que é um condomínio que tá em construção ainda. Deu até passar bastante carro porque tava tendo muita obra aqui perto. Se você viver aqui, só tem mato aqui. Aqui é uma retona que a gente conseguiu achar dentro do condomínio fechado aqui. Só que a gente vai dar uma puxada de primeira, segunda e terceira. Tá, gente? Se eu conseguir ter um parâmetro, a gente não tá num autódromo. Então, a gente não consegue dar 300 por hora. A gente vai dar só uma aceleradinha. Primeira, segunda, terceira e ver o que vai dar. Vai sair uma parado e uma rolando devagar. E vamos ver, né? Se o vilão... Quer uma rolando? Você quer rolando? Você quer rolando? Vai rolando? Você quer rolando? Vai rolando? Bem gostosa. Bem gostosa. Bem gostosa. Partiu então, rapaziada. Ó, seguinte. Vai ter uma câmera filmando do lado da ponta e uma câmera filmando daqui. Porque esses caras gostam de roubar aqui na saída, viu? Ai, ai, ai. É, então tem que tá gravado, saindo certinho. Ter três buzinadas. Bi, bi, bi. É, pô. Bi, isso aí já, entendeu? Gostei. Então vai, ó lá. Já tá preparado já. Vai. Você sabe que você passou pra tá aqui nesse momento. Eu sei. Você é um campeão. Mas não para não, viado. Vai. Então partiu, rapaziada. Vamos ver se peguinha vilão versus veio. Ó aí, ó. Ele é magrinho, viu? Ó, magrinho meu carro. Meu carro não tem torque. Não tem torque. Olha o tamanho do homem que vai pro meu carro. Olha o tamanho do braço. Olha o tamanho do braço. Vai ter um metro e doze. Um metro e doze. Não dá, mano. Ó. Que isso, hein, vilão? Vamos, vamos, vamos. Bora. Dá com esse dinheiro nos meus pneuzinhos careca, né, mãe? Vai rodar só que roda. Tô. Poxa, o que aconteceu? Tá aquecendo o quê? O que que você tá aquecendo? Ah, a ebreagem. Calma aí, mano. Opa, bom. Gente fino, hein, queridinho? Só um pouquinho que se desquece demais com a lona, né? Tá totalmente preparado. Fiar pra falar pra você? Eu posso perder, mas lá não vai fazer feio, não. Não. Eu dei uma subida de launch aqui no meu giro aqui, pra ele poder sair um pouco mais forte. Ó, vixi, tá esquentando o pneu ali atrás, hein? É, mexe. Já vou desligar aqui. Já vai aqui, ó. Pronto, tá tudo preparado. Ó o launch que ele, ó. Já subiu um pouco, pra ele não sair tão devagar o carro. Deixa eu colocar no modo aqui, ó. Pra ver meus parâmetros. Ó, ele tá esquentando o pneu ali, ó. Nem vai esquentar o pneu, mano. Não, eu acho que eu vou esquentar sim, né? Esquentou? Vou esquentar o meu, né? Vai logo, tio. Vambora, meu irmão. A primeira vai esfriar. Só isso que enfadia, xa. É, nós deveria ter trazido uma sacolinha com terra pra jogando para a brisa. Vai, vai, vai. Isso é banal, meu parceiro. Isso é banal. Vai logo. Banal do pai tá pronto aqui. Ó, três buzinadas. Vem roubar! Vem roubar não, então vai, ó! Meu Deus, tampou a rua! Acelera esse carro, Diego! Ficou longe! Ficou longe! Tomou o couro! Tomou o couro! Tomou o couro! Aqui é a TV não, filho! Aqui é a TV não, filho! Tomou o couro! Tomou o couro! Nossa! Perdeu pra esquadrilha da fumaça! Perdeu pra esquadrilha da fumaça, otário! Verdade, seu carro largou bem melhor, mano! Calma aí que bagulho agora... Não, é muito óleo no motor espiral! Olha aí! Perdeu pra esquadrilha da fumaça, otário! Olha isso! Pouca de fumaça saindo! Meu Deus! Rapaziada, ó! Saindo parado, realmente! Filão, não tem desculpa! Meu carro, eu saí com o tram juntou desse carro! Distracionou demais! Não andou na frente dele, mano! Não andou! Agora eu vou sair rolando, né? Rolando... Vamos ver o que acontece! Tomou o pau do vilão! Da esquadrilha da fumaça! Ouviu? Acho que você nem vai querer usar esse take aqui! Eu duvido que ele vai usar esse take! Eu vou gravar pra nós! Eu vou deixar sal pra mim! Desça, desça! Vai ter que usar esse take na minha câmera! Se não usar esse take, ele vai soltar no Instagram! E aí! Aumentação do P4 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 Liguei o freq de controle, você vê a diferença? Nossa, dá muita diferença Então pega mais, tem tempo de sair parado Tá 1 a 1 Bebo, liguei, mas não ficou longe não Não, mas detalhe Você demorou pra sair Eu demorei, demorei, eu tiro o pé Eu tiro o pé, a embreagem demorou É, beleza, benga é benga Tomou 1, ganhou 1 É, é batata, é batata Ó, agora liguei o tracks control Agora foi difícil ver Benga é benga, pai, benga é benga Benga é 1 a 1, tá 1 a 1 É, rapaziada, assim, ó Meu carro muda muito, ele tem controle ativo O tracks control da rondada Quando eu ligo ele, ele não deixa de tracionar o carro, entendeu? Ele vem atrasando o ponto Eu saí uma com o desligado pra ver se ia de tracionar muito E realmente, distacionou muito E aí a outra agora sendo parada Eu deixei ele ligado pra ver O tracks control, ele é bem melhor Do que eu sendo parado E agora eu vou voltar rolando aqui Não, mas na verdade ele chamou Achando que ele ia dar 2, 2 a 0 É, achando que era 2, é Meu carro tá fazendo uns 2, mano Não é melhor sair andando? Dois pontos de óleo Não é melhor sair andando? Ah, sim, vamos sair andando E aí 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 É, fi, o volante também não tá não, Faustino, o vilão é forte, não é fraco, não. Não deu. Tá começando a dar uma fumaça, mas ele dá fumaça, tia, tá foda. Tá fumaça, fico, vambora, vambora, vambora. É, rapaziada, o Sizão vem ou anda na frente do vilão. Faz o seguinte, uma, o Faustino realmente andou na frente, meu carro distracionou muito, o carro dele grudou mais, e ele conseguiu sair na frente, aí com o track de controle ligado, meu carro saiu parado e anda na frente do dele. E rolando, não, rolando, é assim, é minha obrigação até, o carro do Faustino também a trocada é forte pra caramba, acho que tem 480 de rodas, o carro dele por aí, 440, sei lá, o meu carro tem 600 de rodas, né, galera. É minha obrigação andar na frente dele, mas o carro é muito forte e muito bom. Tem um DSG ali, né, DSG do cano de marcha, da hora, rapaziada, muito louco o carro andando, viu, da hora demais. Ah, 2 a 1, né, não, pai, olha lá a situação, o carro tá, ele tá prendendo muito, tá vindo muita fumaça no motor, mano. Eu tenho que instalar, eu tenho que instalar o cash oil dele logo. Mas tá bom, né, cara, você é louco, o carro tá aposentado, tá parado. É a primeira, a primeira deu cor, hein, a primeira deu cor, bonito, abandonou por esse carro andando com o Celta. Foi mal ouvido. Não, mas na segunda ele, 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 ele abriu, ele abriu, ele abriu, é bom, é fã. E agora ele acelerou bonito, hein, foi bom, sumiu, hein. O meu carro começou a dar uma prendida também, mas mano, vem que é bem, vambora. Ele vai deixar o editor aí, sim. Rapaziada, acabamos de chegar na sede aqui, que eu tô rachando o bico aqui, mano. Se você não postar o que nós gravou, tomou o pau da Esquadrilha da Fumaça. Ó, tique de garista entrou ali, ó. Entrou, entrou. Você viu como forma as nuvens, né, galera? O Leon tá sem dentro, mas tá comendo ainda. Você achou que ia ser mais feio pro golfão, né? Não, não, eu sabia que o golfo seria parado, o golfo é bom realmente. Não, mas mesmo, ele foi, vai junto. É que assim, se tivesse mais um 200 badfist, aí você ia sumir que eu não ia ver nem sua placa. Não, não, mas se eu sair sem o Trash Control, se eu não tivesse Trash Control no carro, esquece. O golfo ia pular e engana. Calma, o Trash Control. Trash Control. É sério, se eu não tivesse Trash Control no meu carro, seu carro ia sumir, mano. Sumiu. Como a primeira vez aconteceu. Como a primeira vez. Pega, 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 eu tomei, tomei. O senhor sumiu também na fumaça, né? Ô, e só explica pra galera, por que seu carro tá pôndo desse jeito, senão a galera vai achar que seu carro tá quebrado. É, é problema que tá mesmo. Não, 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 fala a verdade. É problema crônico dos golfos, mano. Tipo, a PCV é aquela válvula de recirculação ali do... O óleo do cabeçote. O óleo do motor, tá ligado? É o... Como é que fala? Tá ligado? Não. É o... Respiro. É o respiro do motor, entendeu? Então ela faz uma válvula de recirculação, ela tá com problema. Então, tipo assim, depois, a primeira vez que eu soltei a fumaça, as outras duas puxadas que a gente deu, na hora que eu tô acelerando, mas ela fica entrando óleo na combustão. Então, eu tô acelerando, você tô sentindo o carro, dando umas cortadas, entendeu? E na hora que freio, o óleo vem tudo pra frente, aí joga mais óleo na admissão. É, porque nos comentários, galera, fala... Ah, quando for o estilo, tomou pau, porque tá quebrado. Não, 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 mas é um problema que tem que resolver, entendeu? Tem que resolver, lógico, porque senão ele vai deixar cego todo mundo. Não, mas toda vez que acontece aí, entra óleo pro motor, aí estraga a vela, estraga um monte de parar, tá ligado? Vai dar a linha de deixar o carro mais fraco, aí junta os negócios pra resolver e tal. Ó, você vai ter a fase... Ó, se prepara que a fase 2, o bagulho fala pro senhor, meu irmão. É, se ele parar, não vai dar pra mim não, mas sair rolando, você vê que o trem é embaçado. Não, mas isso é uma questão uma grande, hein? É, então... É que o seu carro vai crescendo, 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 e não para mais de crescer, tá ligado? Tem que você pôr o quarto, pôr o quinto ali, mano, aí não é difícil. Não, eu conheci a linha... Mas se não é sair na frente e fechar o sinal com massa, você não pega. Mano, não pega, não pega, eu fico cego ali, você viu, né? Passa a régua, é louco. Viu o cheiro, mano, parece um Scania na minha frente, ali. Não, mas, mano, você vai dar risado com o vídeo ainda gravando. Ó, de verdade, rapaziada, mas o gol foi muito bom, eu falei ainda no vídeo. Falei, mano, é minha obrigação andar na frente, meu carro tem que ser cinto de roda, velho. Seu carro tem 440, 480, 3. É o que eu sou, se eu falasse, mano, a gente não vai dar pra andar mais pro meu carro, fica só esse vidinho, só da primeira puxada. Não, 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 o certo é o certo, você andou na frente uma vez, aí o outro eu andei na frente, depois não vai sair uma rolando também. Certo é o certo, mas da hora, já, da hora. O golfe é forte, mano, tem que respeitar o Vague aí, filho. E ainda mais que ele faltou, mano, você fez os bagulhos, é, você é louco, tá bom demais, mano, forte. Vai ficar bom, vai ficar bom. Tem uns golfezão aí que passa muito veneno aí. Ah, lixo, esse dia eu fui andar com o maluco lá, o cara, que não sei o que, que não sei o que, e pá, falar pra você, mano, meu carro... E eu acho meu carro assim, meu carro tá ruim, mano, eu conheço meu carro bom, e eu sei o que ele, tipo assim, ele precisa de bico maior, ele precisa de, é pra alimentar, é pra dar sono alto, e precisa resolver esse bagulho aí pra parar de entrar óleo. Mano, na hora que resolver isso aí, por um pouquinho mais de pressão, assim, igual, e eu não sei como essa porra não quebrou ainda, mano. É, você viu, eu acelero, e eu acelero desse jeito, tá fumando tudo, eu tô acelerando, e tá aguentando, mano. Então é isso, rapaziada, se inscreve no canal do Faustino aí, se você não é inscrito no canal dele, tá aqui no link da descrição, se inscreve lá, porque vocês viram a sede aqui, quanto carro ele tem, quanto conteúdo ele tem, né? Eu peguei pra acelerar com o vilão, mas tem outros carros também, que é forte pra caramba, meu. Só um anexo aqui, mano, aí na hora que alguém anda no seu carro, a emoção é... É que parece uma moto, né, mano? Não, é muito louco, mano. Mas sabe o que eu falei pro Vi? Falei, Vi, volta lá. Por quê, mano? Volta, volta, por quê? Não, minha alma ficou, mano. É que por vídeo ninguém bota a fé, o Faustino, ninguém bota a fé por vídeo, assiste e fala, ah, o carro é manto, ah, o carro não anda muito. Mas só quem anda no carro sente o negócio, né? Qualquer um que andasse, é com as pernas tremendo, mano. É, da hora demais, mano. Então é isso, rapaziada, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixe o like e compartilha. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Insta, porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, tô postando lá no Insta, rolê com os stories dos amigos e tudo mais, fechou? Então é nóis, abraço, valeu, falou! Tchau, tchau, tchau.